Ministério Público, Liberta Ricas, Soruben, Box, Atos, Nen, Hat, Nul, Resenvalo, nebem a cautelha de polícia prende e a fulla setembro, liba. Aimoruk, Soruben, Hirakne, entrega ricas, baas, samas. Ministério Público, Hamutuk, Polícia, Investigação Criminal Nacional, acompanha José Alfandega. Liberta Ricas, Aimoruk, Manitu, ou Soruben, Hamutuk, Box, Atos, Nen, Hat, Nul, Resenvalo, nebem a autoridade de polícia prende e a porto dele e a fulla setembro, liba, tamba desconfia a nessan droga. Maibe, aimoruk, refera laos droga. Tamba, né, quarta-feira, né, Ministério Público entrega ricas, baas, samas. Iha, a Eliane, com moro, dele. Chefe de departamento, planificação, aquisição, no contratação, Rafael, Simen, Satetem, Soruben, Box, Atos, Nen, Hat, Nul, Resenvalo, né, só que os australiam, o que salva, se deragam nem mora, se hospital, lá, ois droga. Sassan, serene, amém, disse, amém, se malar, ele, temere, depois se malan, não se companhia, só que o australi, depois se, asasan, serene, tá, maia, Timor, nem você, a problemas, tem, o levar, depois se, mai, a processus nem, mas, se, a luta, O chefe de departamento argumenta que a Morroxira não prende durante fulanghátona. Também o que a Morroxira não vai testar. O que a Morroxira não vai testar, mas se oferece o Hospital Nacional no Hospital Referral Cira. João Aníbal, Domingos de Deus, RTL.